É o porre de lança, é o gole de caixar, é todo mundo na praça, é breu pra endoidar vocês. É o lira, é o lira, é o lira, é o lira da tarde a todo vapor. É o lira, é o lira, é o lira, é o lira, é o lira. É o lira, é o lira, é o lira, é o lira, é o lira. É o lira, é o lira, é o lira, é o lira. É a cidade toda esperando o lira da tarde, a praça, mas se Deus quiser essa tarde vai nos tirar dessa pandemia, dessa doença, desse covid-19 que afetou o mundo todo. É o nosso país que é um país tropical, país anabalês. É o lira, é o lira, é o lira, é o lira, é o lira. É o lira, 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 é o lira da tarde a todo vapor. O lira da tarde sobe dessa ladeira, agita toda pesqueira e faz poeira no mar. Esquenta na paz, vem arrastando a massa, vem arrastando a massa, vem arrastando a massa por tudo que é lugar. É o porre de lança, é o gole de caixão, é todo mundo na praça, é breu pra endoidar vocês. É o lira, é o lira, é o lira, é o lira da tarde a todo vapor.